É engraçado porque a Mais Laser, ela começou sem a minha presença, a unidade do Jardins foi a primeira, fui conhecer como cliente e aí já faço um trabalho com o Sidney Calais há muito tempo, com o Instituto na Riga, que é um pouco mais antigo e aí fui conversar com o Sidney e perguntar para entender um pouco mais do negócio, de tudo, porque o equipamento realmente primeiro me conquistou como cliente. Pela eficácia, por não doer, por ser mais prático do que outros que eu já tinha experimentado antes e aí fizeram o convite para entrar junto na sociedade e eu achei maravilhoso porque eu sou uma pessoa ligada a moda e beleza, eu comecei a minha vida trabalhando com isso e lógico que vida de modelo não é para sempre, a gente precisa pensar em outras coisas e como moda eu já trabalho com a minha coleção, com licenciamento e com coleção de moda, fitness, com beachwear, com denim, com tudo, falei, agora está na hora de pensar um pouco mais na lata da beleza, da estética e a depilação eu achei que é o começo de muita coisa legal. E tem um diferencial da Mais Laser que é os equipamentos, que são nacionais, né? Exatamente, a máquina é um equipamento nacional de última tecnologia, extremamente, foi muito bem avaliado por dezenas de profissionais, não só que a gente viu de pesquisa, mas pessoas com quem eu trabalho já há muito tempo, que cuidam de mim e quando eu fui, antes mesmo de falar com o Sidney sobre a sociedade, eu fui tirar a linha e falei assim, será que é bom mesmo? Será que é bem avaliado? E todo mundo, assim, o feedback de todas as pessoas foi muito positivo, muito legal mesmo. E o que mais me encantou, além de ser o equipamento nacional e por isso, custo-benefício é melhor, você tem uma manutenção muito mais fácil para quem trabalha, quem tem a unidade, quem tem a franquia, para a pele brasileira também, a gente não tem um tipo de pele, a gente tem muitos tons de pele, então a gente, com esse equipamento, a gente consegue atender mais pessoas e não só mulheres, homens e mulheres de diferentes etnias, até mesmo com pele um pouco mais clara e a pele um pouco mais, a pele mais escura, todas são contempladas. E como você comentou, essa questão do mercado de beleza e tal, é um mercado que, embora o Brasil tenha passado por umas dificuldades e tal, o mercado de beleza está sempre em franquia. É o único que não sofreu, mesmo com toda a crise que todo mundo sentiu, na moda a gente sentiu, em outras áreas, enfim, independentemente, mas a beleza, a estética não sofreu com isso. Eu acho que, por diversos fatores, primeiro que as pessoas começaram a pegar gosto em se cuidar e perceberam que cuidar da estética é atrelado diretamente a cuidar também da saúde, uma coisa caminha com a outra, se você quer estar bem fisicamente, você tem que cuidar da alimentação, você tem que cuidar da pele, você tem que cuidar do corpo como um todo, então, eu acho que são várias coisas que ajudaram isso a acontecer e a gente vê que a questão da depilação, principalmente depilação definitiva, vem crescendo, tem um público que busca por isso, busca por melhores tecnologias e é o que a gente quer poder oferecer e, principalmente, a gente poder trabalhar de uma forma que você sinta o menos dor possível, porque eu já fiz depilação definitiva com outros e eu não consegui terminar, sem querer falar mal das outras máquinas, mas, realmente, é uma diferença muito grande. Até quando a gente fala assim, pô, você precisa experimentar, você está fazendo, convém experimentar a nossa para perceber a diferença. Primeiro que você não tem a questão de ter que fazer, ter alguns protocolos que você precisa seguir e o nosso é muito mais simples perante aos outros que existem hoje. A gente sabe que o nome na Rickman é muito forte e tem acessórios... Ah, muito obrigada, muito obrigada. Em questão de acessórios, roupa, como você comentou, né? A Mais Laser, então, vem para completar, digamos assim, o time de negócio. Ah, eu acho que sim. Hoje, quando você fala de moda, eu estou praticamente com o guarda-roupa, o closet da mulher completo e a Mais Laser agora vem para começar uma nova história e eu acho que é uma história muito bacana, tão bonita quanto a nossa pele fica aqui. Legal. Só para finalizar, a Ana Rickman, lá das passarelas, lá atrás, imaginava chegar nisso tudo hoje? Nem perto, nem de perto. Quando eu saí da minha cidade, em final de 96, não imaginava que ia ganhar o mundo, não imaginava que ia ter tanta coisa, não imaginava que um dia teria a possibilidade de ser sócio de um negócio tão bacana quanto a Mais Laser.